Música No programa Esta Classe de hoje, nossa entrevista é com a professora Nilceia Moraleida sobre meio ambiente e consumo. Nilceia, o que que leva as pessoas a esse hiperconsumo? Eu acho que tem os motivos de ordem pessoal, né? As formas de identificação, enfim, resolver seus problemas de ordem subjetiva, etc. Mas acho que a gente tem que lembrar que existe uma enorme maquinagem de tecnologia da persuasão. A publicidade em especial, né? Tudo aquilo que é veicular desde o início do século XX pelo cinema, pela televisão, depois e hoje pela internet. Esses meios são muito importantes e eles são muito ligados às estratégias corporativas. Vou dar um exemplo. Hoje em dia o futebol, que é um grande espetáculo mundial, ele está totalmente invadido e controlado pelo interesse das grandes corporações de materiais esportivos. Observe, por exemplo, a Nike. A Nike vende uma ideia de força, de velocidade, de inteligência no esporte, né? Ela não vende só um tênis. Então, é esse tipo de identidade que se procura criar. E isso se multiplica para todo lado. Nós somos mobilizados subjetivamente por isso. Como que a escola pode contribuir para minimizar esses efeitos desse hiperconsumo? Um é aquilo que já vem sendo feito em muitos lugares, que se chama educação ambiental. Você tem uma leitura crítica desse processo, ensina às pessoas o que é chamado de consumo alternativo, o consumo light, verde, uma certa criticidade em relação a tudo isso, nos seus hábitos pessoais, na relação com a natureza, com a vida social. Uma outra forma é uma forma mais sofisticada, mais profunda e que exige mais da escola e do professor. Que é uma leitura mais crítica dessa sociedade, que vai mais fundo. Essa outra é mais complexa e depende de uma formação mais elaborada de cada profissional e da própria escola. Agora, professora, você saberia indicar alguns filmes e livros, que a gente está falando aí da escola, que tratam do assunto? Existe um livro de uma jornalista canadense chamada No Logo, isto é, sem etiqueta. E ela se chama Naomi Klein, que é extremamente interessante para entender o que é isso e como é que se sai para uma visão crítica e para uma movimentação social contra esse domínio corporativo. Existe, por exemplo, na linha dos livros também um sociólogo brasileiro que tem trabalhado com isso. Um livro chamado Sociedade Global, o Ataviani. E existem muitos filmes mais antigos e mais recentes. Por exemplo, um documentário brasileiro chamado Ilha das Flores, do Jorge Furtado, que é excelente. Um documentário produzido na Suécia por um italiano chamado Surplus, que trata dessa sociedade do excesso, justamente o surplus, o excedente, o excesso, o lixo. E existem filmes que já tratam disso de uma maneira mais narrativa. E alguns que tratam, inclusive, da vida contemporânea e de como ela flerta com a violência. Por exemplo, um filme como O Clube da Luta é um filme que está lidando com isso. O que é o vazio da vida atual nessa sociedade e como as pessoas estão o tempo todo próximas de uma atitude fascistizante, em consequência disso. Agora, professora, diante desse quadro que a senhora pintou aí para a gente, que não é tão positivo assim, é possível seguir em outra direção? O que é preciso ser feito? Eu acho que é. Já existem muitas coisas produzidas na linha do que é chamado desenvolvimento sustentável. E alternativas viáveis para o curto prazo. Por outro lado, eu acho que nós temos uma matriz que começou lá por 1500, com a ideia de que a natureza era a nossa oficina e que nós podemos fazer o que quisermos com ela. Tudo isso precisa ser revisto. Isso exige um esforço maior do ponto de vista filosófico, cultural, como eu falei, e de atividades políticas alternativas, que arrebanha as pessoas com outro modo de vida. E uma forma menos dependente daquilo que nos é oferecido pelas grandes corporações globais. Professora Núcio, eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa. Obrigada. Obrigada pelo convite. Espero que esse debate renda outros frutos nas escolas. Nós vamos agora para as notícias do Simpro em Movimento. A urgência em pressionar o governo para que o fator previdenciário seja extinto foi um dos principais temas discutidos no debate A Previdência Social e as Perspectivas para os Trabalhadores, promovido dia 20 de junho pelo Departamento de Professores Aposentados do Simpro Minas, o D.A. Simpro. A previsão é que, dentro de 20 anos, seremos, quase todos nós aqui, 15% da população brasileira com mais de 60 anos. O debate foi no centro de referência do professor da rede privada em Belo Horizonte. Os debatedores foram o presidente do Simpro Minas e da CTB Minas, Gilson Reis, e o especialista em Previdência e ex-superintendente do INSS, Marcos Barbonália. A política toda desempenhada, ao longo dos anos 90, do projeto liberal, que justificou-se pela política monetária, pela política de retirada de direitos, pela admissão dos direitos, foi uma parceria entre o governo Fernando Henrique Cardoso, principalmente, ao longo dos anos 90, e o sistema financeiro para quê? Para apocanhar uma parcela significativa de dinheiro, que era destinada à Previdência pública brasileira, com a assistência como um todo, e apocanhar parte desse dinheiro para o lucro dos grandes bancos e das grandes empresas que transacionam na questão da Previdência privada. O ex-superintendente do INSS, Marcos Barbonália, alertou que há interesse do mercado financeiro na privatização da Previdência, com o objetivo de retirar direitos dos trabalhadores. Existe, sim, superávit. A questão é a forma de ler os números. O governo pega apenas o valor arrecadado direto na lista da folha de pagamento em contrapartida ou em contraposição ao valor do pagamento dos benefícios. Confira agora a agenda da educação. Agenda da educação. No mês de julho, a programação do Cine Clube Joaquim Pedro de Andrade será de temas relacionados à África. Já na segunda quinzena, aproveitando as férias escolares, professores e pais poderão levar seus filhos para assistir a filmes e participar de oficinas. A temática da primeira quinzena será Adultos, Pipoca e Aluá. O primeiro filme será Abril Sangrento, do diretor haitiano Raoul Peck, que traz no roteiro alguns acontecimentos que marcaram o genocídio em Ruanda em 1994. Na próxima terça-feira, 1º de julho, às 7 da noite. E de 26 de junho a 6 de julho, Belo Horizonte recebe profissionais de artes cênicas de todo o Brasil e de outros países, durante a nona edição do Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua de Belo Horizonte, o Fit BH. Serão 144 apresentações em palcos e espaços alternativos espalhados pela cidade, inclusive em sacadas de prédios do centro. Outro destaque da programação é a mostra de teatro latino-americano com grupos da Argentina, Bolívia, Colômbia, Cuba, Equador e Peru. Também haverá um fórum de teatro latino-americano para discutir o teatro que se faz no continente. Informações pelo telefone 3277-4366 e também na internet www.fitbh.com.br ou no www.fitbh2008blogspot.com. O programa Extra Classe termina aqui. Participe do programa pelo e-mail comunicação.com.br Outras informações também estão disponíveis no nosso site www.simprominas.org.br Nós ficamos por aqui. Para você um bom domingo e até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri